Diógenes, o Judicom é a segunda edição do evento aqui no Brasil e ele acontece dia 26 de setembro. Quais são as expectativas? O evento é um evento para desenvolvedores de tecnologia, para pessoas que gostam de trabalhar com as tecnologias da Red Hat e principalmente do produto J-Boss. Ele é a principal oportunidade que esses desenvolvedores têm para interagir com outros de mesmo interesse. Então a gente vai ter engenheiros da Red Hat participando, a gente vai ter engenheiros e profissionais de outras empresas participando e também a gente vai ter não só engenheiros, mas como também arquitetos, como pessoas de infraestrutura, mas ele é principalmente uma oportunidade para você fazer networking e ouvir daqueles que estão criando as tecnologias hoje. Quem participa? Esses participantes que você mencionou, eles vão apresentar ou eles vão como atendentes do evento? Existem, é uma ótima pergunta, as apresentações são feitas através de submissões dos próprios desenvolvedores da própria comunidade. Então, na verdade, a gente abre uma chamada de trabalho onde você submete uma proposta de tema. Aí existe um comitê dentro da Red Hat que avalia essa proposta e então a gente tem exatamente as pessoas fazendo apresentações que são as pessoas da própria comunidade. Então até o funcionamento do evento, ele é colaborativo e participativo. E dentre desses temas, tem algum que está se destacando ou quem for ao evento, o que pode esperar de discussão mais quente? Você sabe que a chamada de trabalho é um ótimo termômetro para a gente descobrir aquilo que o mercado está esperando e está procurando, porque a gente acaba percebendo que as submissões elas são voltadas para as tendências que tem no mercado hoje. Então eu percebi grande, a gente ouve uma quantidade muito grande de submissões, eu percebi que existe um foco grande na tomada de decisão, ou seja, ferramentas de suporte à tomada de decisão, foco em dados para dispositivos móveis e foco também para gerenciamento de processo, que a gente hoje vive uma terceira onda de gerenciamento de processo. Então é isso que eu tenho visto através das chamadas de trabalho e é isso que principalmente pode ser esperado no evento. Entre as pessoas que vão, tem empresas que mandam pessoas mais técnicas? Como que você está vendo o interesse das companhias por esse tipo de conhecimento? A principal diferença do evento desse ano para o evento do ano passado é exatamente quem está indo. Ano passado a gente percebia que era uma quantidade grande de estudantes e indivíduos que não revelavam a qual empresa participava. Mas hoje a gente vê uma quantidade grande de pessoas assinando com o próprio e-mail da empresa, falando qual o cargo, falando qual a posição. Então é claramente um interesse, um problema que eles precisam resolver dentro da empresa e vão procurar no evento uma solução.